2.500 agricultoras que vivem no norte do país vão poder tirar documentos de graça, como carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, certidão de nascimento e inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. Os mutirões do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário vão passar nos próximos dias pelos estados do Acre, Amazonas, Pará, Amapá e Rondônia. Desde 2004, os mutirões já atenderam 281 mil mulheres da região norte.